Tá, Deco, você pode conversar com a Brigitte. Nada de gracinha, cara. Relaxa, Lanzinho. Eu sou praticamente inofensível. É melhor eu falar com alguém que tem a mínima chance de me obedecer. Brigitte, você só pode conversar com o Deco. Nada de gracinha e, principalmente, não é pra aceitar nenhum comando. Você me entendeu? Condicional programada. Eu vou atender a Marcela e já volto. Pelo amor de Deus, vocês dois se comportem. Pelo amor de... Ai, caralho. Isso com certeza vai dar merda. Oi, Marcela. Oi. Entra aí. Poxa, gostei da casa nova. Bem moderna. Não deve ter sido nada barato. É. Você sabe o que eu gosto de ficar em casa, né? Algum prazer na vida eu tinha que ter. Claro. Bom, eu preciso me desculpar por não ter vindo ontem. Na verdade, eu estava a caminho quando recebi um recado urgente do Dr. Borges e tive... E tive que resolver um problema urgente. Eu sinto muito por não ter avisado, mas foi complicado na hora. Enfim, todo mundo passou de um mal-entendido enorme e eu acho que... Ah, tudo bem, Marcela. Eu entendo que sua carreira já decolou e agora você é uma advogada muito requisitada. Mas o que eu preciso mesmo é de sigilo absoluto. E você é a única advogada no planeta que eu confio. Obrigada, Alan. É claro que você pode confiar em mim. Certo. Você quer uma água, um café, um suco de kiwi-cortelã? Não. Não, eu estou bem. Você ia dizendo que... Bom, tá. Digamos que eu tenha continuado sozinho aquele antigo projeto de inteligência artificial da Montego. Assim, hipoteticamente, sabe? E que depois da demissão eu tenha ficado subitamente inspirado e tenha conseguido finalizar os códigos que eu pesquisei lá ao longo dos últimos 10 anos. Hipoteticamente. Claro, hipoteticamente. Não é muito ético, né, Alan? Bom, sinceramente, se você considerar que a única contribuição do resto da equipe foi me dar mais trabalho corrigindo as besteiras que eles fizeram... E, além do mais, a parte principal do código eu fiz sozinho. Eu fiz agora. Olha, modéstia à parte, ninguém ali tem a menor chance de programar nada parecido. E eles nunca vão conseguir terminar o projeto sem isso. Sei lá, eu dou no máximo um ano, assim. Estourando um ano pra eles descontinuarem o departamento inteiro, colocar todo mundo no olho da rua. Não tenho dúvida. Tudo bem. Eu posso te representar. Mas só depois de analisar o projeto técnico completo. Eu preciso ter certeza de que vale a pena disputar uma patente tão relevante na justiça ou essa sua casa futurista vai embora rapidinho com as despesas do processo. É, eu sei. Eu imaginei que você faria tudo do jeito que tem que ser. Imaginou certo. Tá, eu ainda tô finalizando os testes, então nada de projeto técnico tão cedo. Mas foi bom saber que eu posso contar com você. Claro que pode. Só tem mais uma coisa. Diga. É extremamente importante, a essa altura dos fatos, que você não divulgue nada. Nada sobre o projeto. Nem conte nada pra mais ninguém além de mim. Ah, com certeza. Eu só pensei em pedir ajuda pro Deco, de repente. Muito menos pro Deco, né, Alan? Mesmo sendo seu melhor amigo, ele ainda trabalha na Mantigo. Ele não é exatamente uma pessoa que consegue ficar de boca fechada, né? Não me diga que você esqueceu tudo o que aconteceu. Não, não, não esqueci. Fica tranquila. Só eu e você sabemos do projeto e vai continuar assim. Ótimo. Quando o relatório estiver pronto, você envia pra mim imediatamente. Tá, pode deixar. Bom, eu preciso ir no fórum. Mais uma vez, parabéns pela casa. Ah, eu adorei o aquário. É, não é bem um aquário. Você não tem jeito. Eu quase tinha esquecido. Bom que foi quase, né? Eu preciso ir. Você não quer tomar um café comigo, qualquer hora dessas? Claro. Sempre que quiser discutir sobre o projeto, a gente pode se encontrar. Eu tinha pensado em... Bom, tá. Deixa pra lá, esquece. Eu realmente tenho que ir. Tá, claro. Por aqui, por favor. Tchau. Tá, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Alan, meu parceiro. Tu não morre tão cedo. Puta que me pariu, meu irmãozinho. Que mulher é essa que tu inventou? Que espetáculo. Coisa linda. Coisa maravilhosa. Faz uma cópia e manda pra mim. Por favor, não te pedi nada. Faz pra mim, Alanzinho. Por favor. Ah, vai devagar aí, Deco. Não é assim que a bandinha toca, não. Pode me falar, então, como é que a bandinha toca que eu toco o que você quiser, meu querido. Eu só quero uma brigitte na cabeceira da minha cama me fazendo feliz. Sério, se você quiser, eu te ajudo na minhas horas vagas. Na moral, do que você estiver precisando, eu sou um bom assistente, não sou. Te ajudo com os testes. Tu sabe que eu passo um café gostoso. É, isso é. Então vai, não custa nada. Dou a cópiazinha pra fazer teu amigo aqui feliz. Mas, cara, não. Não dá. Desculpa, mas eu ainda preciso ajustar umas coisas. Você ia atrapalhar na minha linha de raciocínio. Eu não vou gostar pra ninguém, Alanzinho. E, além disso, é meio antiético, sabe? Você ainda trabalha lá, cara. Não é tão simples assim. Eu não posso ir te dando um negócio. Que isso, rapá? Minha boca é um túmulo. O Álvaro não vai nem sonhar com nada. Mas tudo bem. Você vai ficar aí de possessividade com a mulherzinha. Não quer compartilhar com os brothers. Não quer admitir. Não sei o que vou insistir, não é mesmo? Melhor assim, cara. Pelo menos por enquanto. Então, tá, então. Mas e aí? Cadê a Marcelinha? Faz tempo que eu não vejo ela. Ah, ela já foi pra sua sorte. Porque, sei lá, ou você chamando ela de Marcelinha, o bicho ia pegar pro seu lado forte. Ah, é. Agora é doutora Marcela. Como é que é? O Buquerque de Alcântara? É Junqueira Braga? Ai, é Félix Cordeiro. Isso, Félix Cordeiro. Cheguei perto. Agora vocês transam vestindo com aquelas roupinhas de advogado, giz americana, aquelas perucas. Como é que é o nome dessa porra? É Toga o nome daquilo, mas a gente não tá transando mais faz tempo. Agora o relacionamento é... Estritamente profissional. Estritamente profissional, tô ligado. Assim, que mal eu te pergunto. Não tá na hora de ir pro trampo, não? Ou aquilo lá virou uma bagunça depois que eu saí? Tá cedo ainda. Hoje tem ginástica laboral, tá ligado, né? Qualidade de vida no trabalho. Nessas horas eu lembro que foi bom ter saído, terem me saído, né? Cara, tá, vai lá. Vai pra sua ginástica, manda um beijo pro Álvaro. Bem no meio da careca dele, bem no centro. No centro, né? No centro. Pode deixar. Eu dou, eu dou. Tá, dá sim. Então tá, eu vou meter o pé, ó. Mas não esquece de mandar minha cópia, hein? Tá, vai esperando. Tchau, Brigitte. Tchau, Monamu, Macheri. Coisa mais linda desse mundo. Já tô com saudade de você, tá? Tchau, Deco. Não esquece de vir mandar aquela música que você falou lá da praia. Como é que é? Não vai mandar nada. Brigitte, não abusa da minha paciência, pelo amor de Deus. Pode deixar, meu chuchu. Qual que é teu e-mail mesmo? Falou, Deco. Valeu. Até mais. Tchau, Deco. Pode... Já vai. Tchau, Deco. Tá bom, beleza. Eu mando pra Brigitte, arroba-alanchatopacaraliciumento.com Vaza, Deco. Tchau. Fui. Brigitte, eu quero assistir toda a sua conversa com o Deco enquanto eu tava na sala com a Marcela. Pode colocar pra passar na TV do escritório. Nossa, que vai é. Precisa ver tudo em alta resolução? Tá com ciúmes? Ah, não fica assim, meu polaquinho. Ah, não. Porra, o Deco te contou desse meu apelido idiota? Ai, filho da puta. Vai ter volta essa porra. Ah, fica assim, meu polaquinho. Eu vou cuidar de você. Não liga pra eles. Vem cá, vem, meu polaquinho. Caralho, Brigitte. Você realmente tá me testando, né? Não era pra você estar me testando? Pois é, né? Ó, não fica assim. Meu polaquinho. Vem com a mamãe, meu polaquinho. Vem, vem. Puta. Instalo podcasts.